Quinha foi o vencedor da regata das festas de São Filipe, a tradicional corrida de botes de São Filipe. É um dos momentos marcantes das festas do 1º de Maio na Gerfoco. Partindo do Porto do Vale dos Cavaleiros, o percurso foi feito a remo até chegar à praia de Fontebila. Quinha foi o mais rápido e chegou em 1º lugar, seguido pelo bote Jeová Epai e em 3º lugar ficou Letícia. A marçalba é favorável, a araia, a gira e a riba, o coelho é favorável, mas a mim nunca tem canseira. Esses anos que a corrida foi mais descansada, mas a criação é mais boa e participa. A par das corridas de cavalo, a regata de botes é campeã da preferência dos foguenses, que não perdem a oportunidade de ver os homens do mar darem o seu melhor para chegar às primeiras posições. Nesta competição participaram apenas 3 botes. O valor dos prémios continua a não agradar a todos. Entretanto, a Câmara Municipal de São Filipe justifica. Em princípio, o prémio foi definido para a equipa camarária e foi comunicado antes de prova, qual é que é o prémio, do saber onde são as situações pandémicas, onde é que alguns verbas serão alocados para a parte de saúde e para a morção de entrada de segunda vara de Covid. E patrocinadores que têm estado até duas patrocinadas sobre as épocas anteriores, é uma situação anormal que você está a viver. Onde está a se pera que próximo ano, Câmara, com mais tempo de preparação e definição de atividades, também prepare para aí ter um festa condigno para representar 100 anos de cidade e de São Filipe. A premiação fica para 15 mil escudos para o primeiro lugar, 12 mil escudos para o segundo lugar, 9 mil escudos para o terceiro lugar e ainda tem troféus. O prémio é um bocado baixo, mas tem que todo o que é que se passa na nossa terra, que luta com o solo, com o que ele quer o dedo. Este ano tem 20 e tal anos como organizador deste festa, todo ano. Mas sempre é a mim que está a fazer convite. Este ano, por causa dessa pandemia, as preferi fazer via, inscrever na caixa, piscador com a visão, foi ontem da noite, deitado, que as chamam para a mim fazer corrida. É por isso que alguns amigos me convidam para a mim participar, com pouca vontade, as participam. O prémio, que é o que está a conseguir para a minha primeira, ter o prémio todo ano, que participam, por causa que o prémio era dos 8, ele passa para 15, e é por isso que tinha o que participava. É mar aberto aqui nas imediações da praia de Fontevila, Ernestina Lopes, Ivandro Gomes, para a TCV.